olá moça olá boa tarde boa tarde então eu queria fazer mais umas perguntas você está com um tempinho para poder me responder sim estou é o que eu vejo você já vi você no supermercado já vi você em restaurante comprando coisas de restaurante já vi você comendo no mosqueiro é você comprando comida na casa da vizinha da sua filha todo tipo de comida típica padaria tem padaria em panamá também adoro um pãozinho moquês pãozinho francês gostoso tem padaria em panamá também moça gente é verdade padaria eu nunca fui levar vocês sintem padaria em panamá e gente gente tem uma padaria que eu amo de verdade mas porque verônica uma padaria de todo panamá que são gente porque ela vende um produto brasileiro faz o seguinte vamos lá comigo vou levar vocês agora mas moça eu tô na internet me acompanha mesmo assim eu não vou desligar nossa vai levar seu telefone então então tá não de jeito telefone tá eu vou desligar vem comigo ok eu vou desligar vamos lá eu vou desligar eu vou desligar Vou mostrar a vocês agora o porquê que eu amo essa padaria. E não é à toa, gente, aqui em Santiago são seis sucursais que tem, somente em Santiago. E, gente, olha aqui na mesa o porquê que eu amo essa padaria. Olha isso, gente. O que é isso, moça? O que é isso? Eu não acredito que você não está reconhecendo isso. Coxinha. Mas aqui está no Panamá, amor. Como é que tem coxinha brasileira aqui? É por isso, gente. É por isso que eu amo a panaderia Santa Librada. Ah, gente, isso é um trelete. Trelete, trelete. Ok, tem três leites aí dentro? Então, é feito com três tipos de leite. É por isso que se chama trelete. E essa sopa borracha. Gente, isso, para vocês que não sabem, borracha... E aqui na padaria só vende isso aqui, moça? Não, aqui na padaria não só vende isso aqui. Vem cá comigo que eu vou te mostrar o que mais vende. Mas primeiro você fala, borracha por quê que você falou? Ah, sim, sim. Por que borracha? Borracha é porque... É feita de borracha. Não, não. É porque aqui bêbado... Quando a pessoa está bêbada, você fala que essa pessoa está borracha. E por quê? Porque aqui tem bebida. Então eu vou te mostrar aqui o que tem aqui mais um pouco que eu gosto de comer. Assim como vocês já me veem em restaurante, no supermercado... Agora vocês vão me ver dentro da panadeira. Olha aqui, gente. Empanada de queijo, de carne, enchilada. Gente, eu amo, amo muito esses produtos. E olha quem está aqui, gente. Olha, olha isso. Mas aí não tem nome. O que é isso aqui? Ah, está aqui, né? Minha coxinha. Sim. Ah, sim. Bolita de queijo. Bolita aqui, bolinha de queijo também tem? Sim, também. Também tem. Ah, aqui, olha. Coxinha grande. Ah, esse é o preço delas? Sim, sim. Esse é o preço dela. E, gente, vamos para o doce. Mas o que tem? Eu só estou vendo coxinha aqui, imagina. E essas duas coisas aqui, o quê? A moadita. Ah, está aqui, né? Essas coisinhas aqui, né? Sim. Ah, então apresenta essas coisas aqui para a gente, amor. O que é essa? Você só mostrou a coxinha e o resto é o quê? Então, coxinha, a almohada de ramon e queijo, de queijo e presunto, queijo e presunto e a bolita de queijo. Ah, legal. Gente, e vocês sabem, vocês devem perguntar, Verônica, qual o preço disso? Gente, a coxinha sai a 25 centavos, a bolita sai a 30 centavos e a almohadita também a 30 centavos. Mas eu vou mostrar para vocês os doces. Gente, o mais importante, isso não engorda, tá? Não? Sério? Sério, isso não engorda. Gente, olha aqui, olha aqui. É difícil você conseguir escolher uma coisa só. É muito difícil. E é tudo baratinho, né, moça? Sim, sim, são tudo muito baratos, gente. Olha isso. Ué, mas pastel, eu estou vendo, cadê o pastel, moça? Sim, gente. Tem pastel de quê? De carne, de queijo, pastel? Cadê o pastel? Eu acho que eles colocaram errado, moça. É porque bolo aqui, gente, se chama pastel. Ah, entendi. Sim. Então vocês veem, ó, pastel aqui, pastel aqui, mas não é o pastel que nós brasileiros estamos acostumados a que se chama pastel. E, gente, olha isso. Olha isso. E o que é isso, moça? Isso é enrodeado de pinha de doce de leite. Pinha de pinheiro? Não, de... Não é pinha de pinheiro. É abacaxi, aqui se chama pinha. Ah, abacaxi. Abacaxi, sim. Abacaxi, coco e doce de leite. Isso aqui é o quê, moça? Isso é goteado de galleta. Isso é o quê, moça? Ah, isso é um bolo com uma cobertura de doce de leite. E essa ferradura aqui é o quê? Essa ferradura é uma massa folhada doce. Ah, tá. Você gosta dessas coisas também, moça? Ai, gente, sim. Eu amo tudo isso aqui. É bem complicado você escolher as coisas. Ah, gente, deixa eu falar com vocês. Aqui também pede brigadeiro. Sim, brigadeiro, só que hoje não tem. Ah, hoje não tem. Legal. E vem cá, qual o nome dessa padaria mesmo? Padaria Santa Librada. Santa Librada. Ah, agora eu entendi por que você gosta tanto dessa padaria. Gente, sim, é por isso. É por meus mimos. Olha isso. Gente, você sente um pedacinho do Brasil aqui dentro da panaderia Santa Librada. Que legal, então. Beleza. E eu vi também que é tudo muito baratinho, né? Tudo muito legal, tudo muito bonito. Mas como é que eu faço dinheiro, dólar, pra poder comprar essas coisas todinhas? Pra poder fazer que nem você, que em vez de comprar três, passa a comprar uma caixa inteira, moça. Ai, sim, gente. Quando você postou uma caixa dessa aqui, moça? Então, como eu tava dizendo a vocês, uma caixa dessa me saiu por 12, 12 dólares. Ah, 12 dólares, né? Sim, 12 dólares. Por quê? Porque a coxinha são 25. A moeda, 30 e a boleta, 30. Então, e como eu pedi 15 de cada, aí vamos fazer as contas. Ah, que legal, então. E como é que eu faço pra poder ganhar dólar em Panamá pra poder comprar? Quando eu for comprar, em vez de comprar duas, três, comprar uma caixa toda cheia, assim, de salgadinho. Sim, acessa o link aqui que vai na descrição que você vai saber como você vai conseguir fazer dólar. E não só aqui do Panamá, daí do Brasil também, onde vocês estão. E você tem mais algum recado a dar sobre a padaria Santa Librada, moça? Gente, eu acho que eu já falei tudo, né? Eu acho que eu não preciso falar mais nada, eu quero comer. Porque, gente, esses produtos são deliciosos. Então, lembre-se, produtos Línea Dourada, ok? Da padaria Santa Librada. Viu? Até rimou. Línea Dourada da padaria Santa Librada. Agora eu vou mostrar a vocês, aqui em casa agora, o trerlete. Trerlete é um bolo úmido, é a massa de bolo úmida com três tipos de leite e por cima chantilly. A sopa borracha também é bolo úmido com passas, canela e bebida alcoólica. Gente, é por isso que eu amo essa sopa borracha. E, gente, nada mais, nada menos que bolinha de queijo almoadita, que aí era chamada de eu não sei de quê, que é com queijo e presunto. Enroladinho, né? E a famosa coxinha. Gente, olha isso. Tem frango. Gente, tem queijo. Mas, moça, é pra ter mesmo, né? Sim, é porque é uma quantidade muito boa e bonita. Gente, queijo e presunto. É por isso que eu amo essa panaderia. Hum, pena que eu não tô aí pra poder comer esse negócio todo também. Gente. Mas eu tô ouvindo só massa na coxinha aí, moça. Só massa que tem aí? Só massa nada. Hum. Um frango. Cadê o frango? Hum. Ah, tá. Tá desfiadinho aí dentro, né? Sim. Pra caramba, hein, moça. Tem recheio pra caramba, né? Sim. Que legal. Deixa um like. Não, tô nessa sorrisada. Não, tô nessa sorrisada. Não, tô nessa sorrisada. Não, tô nessa sorrisada.